Bem, o que diz assim a palavra de Deus? E viu um grande trono branco, e que estava assentado nele, diante o rosto, e tirou até o céu, e não se achou lugar para eles, e os mortos, grandes e pequenos, estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, então abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e eles foram julgados, cada um segundo suas obras, a morte e o inferno foram lançados pelo lado de fogo, esta era a cena da morte, aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida, e a morte foi lançado pelo lado de fogo. Deus, abriu-se. Desde o início do mundo, eu tenho prestado atenção e ouvindo falar sobre a diopola do caminho com Jesus, hoje nós vamos falar sobre a reverência de estar na presença de Deus, hoje nós ouvimos falar sobre viver uma vida com Deus, e o livro de Apocalipse, que foi escrito pelo apóstolo Jó, e foi escrito na ilha de Pátios, por volta de 96 d.C., e tem uma revelação, a exposição, e tem a composição de 22 capítulos, 404 versículos e 9 perguntas, só que agora João vai deixar escrito, João vai deixar uma narrativa, para que nós venhamos hoje a entender, que o plano de Deus, é que todo mundo vai para o céu, todo mundo se salve, Deus não fez o homem para ir para o inferno, porque é largo de novo, mas a produzida do Evangelho é inferno, e o plano de Deus, Ele não nos fez para ir para o inferno, olha só como o Deus é tão bom, Ele fez a reação, para viver aqui na presença de Deus, é da glória, só que houve a decadência do homem, lá no jardim, e agora o plano de Deus é, fazer com que o homem volte para Ele, graças a Deus, e quando a gente fala em voltar para Deus, não é vim para a igreja, quando a gente fala em voltar para Deus, não é entrar dentro desse tempo, é estar com o coração nele, bom, muitos estão aqui, mas está com o coração, sabe, agora? Então olha só, João diz, aqui já se traçam muitas coisas, os acontecimentos do Apocalipse, e quando a gente fala em temor, a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria, então chute-se aqui, você que tem é o Deus, você que tem é o sábio, porque tem que ter temor, mas está na presença de Deus, e quem que tem na presença de Deus tem temor? Só que, olha a palavra, se a gente for ler o livro do Apocalipse, muitos te assustam, quando você vem falar que uma pessoa morreu ali, a gente se assusta, mas se você lê o livro do Apocalipse, você vai ver que naquele dia, vai ter choro, e não vai ser em oeste, Meu Deus, meu Pai, mas por que não vai ser em oeste, porque muitos caminhos direcionam ao céu, mas muitos não estão nesse caminho, Meu Deus, meu amado, e talvez não é uma pessoa da fora, talvez, é uma pessoa da nossa escraça que está no caminho, ir em direção ao lado de voo, Meu Deus, e talvez nós pregamos para as pessoas da fora, e falam agora, Jesus vai acampar, mas muitas das vezes nós não pregamos porque está dentro de casa, Muitas vezes nós se preocupamos em pregar O que está lá fora Mas muitas das vezes tem que ir embora do nosso lado Perecendo e do caminho abaixo E nós dizendo Vou pregar o que está lá fora Mas muitas das vezes O que está aqui dentro Necessita de ouvir a palavra Não é só porque nós nos vestimos Com isso que nós não temos falha O ser humano Tem falha, tem erro É caro Mas a Bíblia diz Olha que Jesus nos lavou o pecado Aleluia Olha como é que eu vivei com Cristo A minha natureza Ela puxa para o pecado Só que eu não tenho somente a minha natureza Eu tenho Cristo para mim Que me puxa para lá Para o Espírito E o Apocalipse vai Deixando a nossa olha E tinha o clube do brano E nele estava sentado Aquele Que tem A autoridade de julgamento Hoje Ele mostra de julgamento Naquele dia Ele vai te julgar É Jesus Meu Deus Mas então para Eu peguei Mas foi só uma coisinha Todas as coisas Que hoje está escrito Naquele dia Tudo vai vir Ele terá juízo Sobre tudo E sobre todos Então olha para você ver Olha Os montes A Bíblia diz Olha os montes Fugiram Olha só os montes Fugiram da presença dele Olha só Olha só como é a presença dele Olha para você ver E muitas vezes nós viemos para a igreja de qualquer jeito E quer morar para o seu trabalho de jeito E ele dizendo Pode ser melhor Porque eu não agrado Eu agrado quem adora de coração Eu agrado quem busca de coração Mas tem que ser de coração Não diga 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 Olha para você ver Olha A Bíblia diz Que nós Nós Olha Seremos julgados Pelas obras Só o que eu machucar Sabe É que nós Seremos julgados pelas obras Eu não sou um salvo pelas obras Você já parou para pensar Nós vamos ser julgados por elas Mas nós não somos salvos por causa dela Amor irmão Não diga Olha só Você Não estava por causa dela Mas você Pode ser condenado pelo que você faz Ah não irmão Mas ela está uma verdura Irmão Nós temos que pregar Palavra de verdade Nós temos que pregar Palavra de libertação Nós temos que pregar É aquela lava que traz o pregar De volta para Cristo Não adianta ver que a igreja Veste de 30 anos E morresse sem presença de Deus Talvez está até que vindo do tempo Mas o coração está no mundo Vamos tomar o primeiro amor Vamos fazer o Senhor Para perto de nós E o Senhor E o Senhor A obediência do mar O mar vai entregar Os mortos que nele há Olha para você ver A obediência do mar Olha só A obediência da morte Olha só A morte vai entregar também Olha o inferno também Vai entregar Porque quem está matando Não é qualquer um Quem está matando Tem um poder Quem está matando Em frente Atrás Os mortos É o Senhor Olha só a obediência Mas muitas vezes nós Criação de Deus Não temos essa obediência Nós não obedecemos Muitas das vezes Mas olha a obediência Muitas das vezes A obediência não é só Obedecer a Deus Obedecer não é só Obedecer a Deus Obedecer a Deus Obedecer o Senhor Pascou É Porque tem muitas vezes Que não obedece A Deus Mas não obedece O pastor O pastor falou Mas é Meu Deus Meu Deus Olha só Nós precisamos Voltar a obediência Olha só Onde há Desobediência Não está na presença De Deus Mas não está na igreja Vocês estão no tempo Porque a igreja Somos nós Nós somos membros Do Senhor Olha aqui Nós Não vamos Neste lugar Que se diz Igreja O Senhor Mas dá-se A igreja Então olha pra você ver Essa obediência Só que O versículo 15 Diz Olha O nome daquela Que não foi achada Escrita no livro Não pode Não pode O bem precioso Não é ter seu nome escrito Graxazinho no peito Dizendo que é Não O bem precioso É ter seu nome escrito No livro da vida E dizer Eu faço Ser parte Com o mal Eu vou fazer Parte do mal Excelencial E não Não Nós nos preocupamos Com outras coisas Nós nos preocupamos Em agradar o irmão Não nos preocupamos Em fazer o melhor Com o irmão Mas será que Nós nos preocupamos Em agradar a Deus Será que Nós nos preocupamos Em fazer a vontade De Deus Muita vez Nós nos preocupamos O irmão E não Falando em volta Bonita E segue Graça Continua A pessoa já está dizendo Eu não estou fazendo Minha vontade Você está agradando O próximo Mas não está Inagradando A minha vontade Não é vontade Do irmão A minha vontade Não é vontade Do outro A minha vontade É a minha vontade E tem que ter O pediência Para estar Na minha O que bate Aleluia Aleluia Meu Deus Por Espírito Por Espírito Por Espírito Por Glória 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 E nós devemos Nos perguntar Será que o nosso Como está lá As bênçãos É como o irmão Onde que eu quero Chegar Não Estamos voltando Aonde os Morreram Eu tenho certeza Pode até me matar Aqui Não vai tirar A água Daquele lugar Eu vou até morrer Mas eu vou Me ver Com o pai O negócio Não vai morrer Aqui O negócio É viver com o Cristo O negócio É naquele dia Ele diz Vem 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 pra você Para eu deixar Amigo Irmãos Irmãos É sinônimo Ele não Vem me escriturar De qualquer jeito O que eu falo Não é porque eu falo Que eu sou crente O meu nome vai estar escrito Lá Não é porque eu falo Que eu sou crente Que o meu nome vai estar escrito Lá Não é porque eu falo Que eu não O meu nome vai estar escrito Lá O negócio não é Eu falar Eu fazer O reino de Deus É assim Eu fazer Jesus Ele viu Que ele curava Ele fazia Jesus não falava Jesus fazia Mas muita gente Nós temos que clavar E fazer Irmão Eu te amo Demostra a mão Ele Demostra o seu peito Demostra pra ele Que você Que eu venho Ele Irmão 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 Eu não subo Os pedais Subo ou não Você não achou Que é o melhor Que o mundo Você não é Melhor que o mundo Nós somos diferentes Do mundo Por que nós somos Diferentes Ou melhores Porque o mesmo Agora que eu Usei ver perdão O mundo Pra te abraçar Deve te reconhecê-lo Como o único Pra me dizer Eu vou andar No caminho dele Eu vou andar Na verdade dele Eu vou falar Na verdade dele Eu vou viver Na verdade dele É na verdade Não é na mentira Não é na falsidade É na verdade Essa coisa mais difícil Que tem É mandar na verdade Todas as outras coisas São fáceis Mentira é muito fácil Eu pego a mentira A falsidade é muito fácil O engano É negócio de nós Mas se a verdade Mas se não Porque a verdade É tão difícil Porque Jesus disse Olha Somente a verdade Que liberta Só porque ela é tão difícil Porque a senhora Ela que liberta Não existe mais nada Que liberta Ela ser ela Jesus disse Olha Eu sou o caminho Para a sua verdade Vale a sua vida Se eu estar comigo Está no caminho Se eu estar comigo Está na verdade Se eu estar comigo Vai ter vida O que tem é de abundância Vamos ter vida Em abundância com Cristo Meu irmão Vamos parar de achar Que é verdade Que é o outro lado Se o outro Está ganhando Vamos parar Se o outro está no gelo Vamos buscar Vai, irmão É a glória 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 De mão da verdade Oh, glória Jesus Olha só Espírito Santo Meu Deus O nome Não pode ser de lá Graças Oh, glória Que é o amor Amiga Oh, glória Põe onde o Senhor Rebeu a vida toda Tua vida toda Veio a camada Minha mãe pegou E cuidou Os irmãos O primeiro dia Que ele foi lá Na casa Tinha um grupo Do sexto geração Aquele irmão Que levantou a mão E aceitou Jesus Glória 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 Ele veio a falecer Mas faleceu É Cristo É Ele era um Com o contrário A todos os dias Lá também Eu tenho um Deu Deu Chate Deu Só que Ele também Vinha a falecer Só que Eu não sabia É que ele também Tinha aceitado Jesus Olha só Para você ver Na nossa casa Nós vamos Fazer diferença Aqui dentro É muito fácil Fazer diferença Mas eu tenho Que mostrar lá Lá fora Lá fora Que nós vamos Sendo vítimas Pelo mundo Pela luta De Mão de Jó Olha só Que nos rodeia Que nos rodeia É lá fora É Jesus Graças a Deus Oh, maravilha E eu me alegro Porque Eu fui Venestimado Meu pai Batalhou De seis Filhos Santo Senhor De Senhor O Senhor É Cristo O único que está Aqui É sobre ele Mas em contato Senhor Você é velho Aqui Não É que você se Gama A questão Não é que eu Sendo A questão Eu sou Diferentes De eles E eu falo Para eles Porque eu sou Um deles Eu tenho Verdade Eu falo Olha Se a trompeta tocar Você sabe Que é o Lago De fogo Irmão Tem gente Que quer bater E tratar Pelo Mas não Quero pegar Pô gente Irmão O que é isso Tem que ser A verdade Para eles Irmão Não adianta Atacar No homem Dele Fazer Que Ah não Evangelho É coisa boa Que vem Que começa E a porta Está fora É a verdade Que vai libertar É a verdade Aleluia Jesus Mas eu olho Para que um dia Para você Sendo Eu falo Para eles Eu falo Com comunidade Eu Com vocês O dia Do amanhã Não Isso Olha A trompeta Atacar Você sabe Vocês São conhecedores Da verdade Irmão Passa A trompeta Os homens Formados Sabe a verdade Agora Se partir Com Cristo Aí são Eles Que vão lidar Com Deus A trompeta A trompeta A trompeta A trompeta A trompeta Porque tem Muitas vezes O nosso irmão Precisa A palavra E nós Dizemos Ah não O irmão Aqui está Do meu lado Está bem Muitas vezes O irmão Só quer Um abraço O meu O irmão Só quer Ouvir Falar Que eu Amo Ele Entende E nós Dizemos É o que está lá fora Que precisa É o que está lá fora Que nós precisamos Irmãos Nem todo mundo Que está aqui Está com Cristo Glória Mas está todo mundo Na igreja Não Isso aqui É o que está A vuner Você tem Que vai Ouvir A palavra De Deus Mas não Se prega Hoje nós Em quatro anos Temos quatro parentes Mas E a coragem De sair por aí Falando A voz de Jesus Glória Jesus Aleluia E vai só servir A ele É ter coragem De falar Do amor Dele É ter coragem De pregar O evangelho Dele Porque Olha Os irmãos Os rapazes Que estavam Com Jesus Estavam com ele Com coragem Diziam Senhor Olha Onde o Senhor Nós vivemos O que você fala É que Não é esse negócio Assim Eu vou Deve o Senhor Só um pouquinho Depois eu boto Não sei Aí eu vou te dar Nós temos que ser Testemunhas Nós temos que ser Discípulos Nós temos que andar Com ele Nós temos que fazer A vontade de Jesus É a glória É a glória Nós precisamos Voltar Primeiro Amor Nós precisamos Salvar Nossos irmãos Nós precisamos Falar que Jesus Salva Nós precisamos Falar que Jesus Cure e liberta Porque nós Nós queremos Viver Nós queremos Pular na presença De Deus Mas muitas das vezes A gente não quer Alguém uma palavra De libertação Mas a gente não quer Ouvir Uma palavra Onde vai nos colocar Do que é muito novo Mas a gente só quer ouvir Dê a cruz E se esbarra o homem Mas o Senhor diz O que vai no ouvimento Não vai barulho O que vai no ouvimento O coração é a verdade Antes da verdade Fale a verdade Pega a verdade Dê a verdade Dê a testemunha Dê a verdade Mas a gente por todo mundo Aleluia Jesus Porque é um juízo final E não é É para todos Coragem Não é para o seu crente É escrito agora também As coisas que nós fazemos Para eles se ouvirem É quando é escrito Amor irmão Não vou fazer Ninguém da vida Está tudo escrito O Senhor é como O Senhor é de novo Olha só Não é só a mentira Está tudo escrito também Não vai passar nada Naquele dia Todo mundo vai ver Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui A minha porta O Senhor É o Deus Que prova Ele fala Olha aqui Você não vai passar A minha porta E eu não vai passar Com você A questão não é 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 O Cristo Olha o Deus Maravilhoso Pai! Mas eu perguntei! O que é o amor? Sabe do Senhor da glória! Já vim perguntar para você! O que é o amor? O que você vai falar para mim? Hã? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não é o que eu te ajudaram? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Porque muitas vezes nós temos preguiça até de olhar. E muitas vezes nós jogamos até o motivo do que eu tenho feito no mundo. Que já é isso que nós vamos fazer. Eu não vou pegar o meu ador, porque vai ficar chateado, irmão. A água também é mais preciosa. O amor é Jesus! Ninguém pode parar o valor de uma água. A sua água é preciosa. Ninguém pode parar, Jesus. O amor é Jesus! O amor é Jesus! Jesus! Eu vim dos títulos. E meu Deus! glor Lascias esiyorum! Vamos lá, Senhor! É difícil a verdade. A verdade doe. A verdade machuca. Mas a mesma verdade que sai. Glória a Jesus! Então vamos até as nossas mentes em cada um céu. Vamos, se até hoje não temos respeito do amor, vamos dar a partir de hoje. Se até hoje não falamos do amor, vamos dar a partir de hoje. Se até hoje não pregamos do amor, vamos pregar a partir de hoje. Porque a coisa eu digo, Jesus está faltando. Aleluia, Senhor! E aquele dia, o que nós vai apresentar diante dele? O Senhor, eu odeio a minha hora. Você podia ter olhado com quatro anos. Você preferiu ir para a rede social? Você preferiu ir para a rede social quando acaba triste? Está se sentindo triste. A gente é assim. Está triste? Vai para a rede social. Meu Deus! É, Senhor! São! Você poderia ter olhado quatro horas, mas você preferir ir para a aula do seu irmão? É, meu Deus! São! Pode! Você acha que é difícil? É dito da igreja humana que não vai lavar para o outro. Porque ele não ser melhor que o outro? Irmão, mesmo no céu que você vai, eu vou. Não adianta querer correr. Porque o outro é que o Senhor não funciona assim. O Senhor não funciona desse jeito. É. Mas para entrar lá, tem que ter santidade. Oh, Glória! Agora, a gente vai ver o irmão, se lhe é um tempo, ó. E a gente vai ver o Senhor. Glória! É. 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 que foi o morreiro, que foi vestido na cruz, que foi na luna cruz, abri os braços e diz, não apague, estraga o seu lado, meu pai, o país está feito, estrapado, sofreu, eu agradeço a Deus, em nome de Jesus, Deus te abençoe.